Agora vamos ver a previsão da meteorologia para esta quarta-feira. Hoje em estúdio está o meteorologista José Eduardo. Olá José, bom dia. O que é que podemos esperar para o dia de hoje? Bom dia. Hoje é um dia que só geralmente pouco nublado e temperaturas a descer no litoral. Podemos ver aqui na imagem de satélite que temos nebulosidade baixa na parte sul do continente e também no litoral oeste que durante o dia de hoje, sobretudo amanhã, vai dissipar. Portanto, persistir aqui na parte ocidental, na costa ocidental. Para o dia de hoje, portanto, um dia com céu pouco nublado ou limpo. Temporariamente no litoral, durante a manhã ainda pode ter nebulosidade baixa. As temperaturas têm uma descida no litoral, 22, 23 graus, gradualmente a subir para o interior até aos 34 graus de temperatura máxima de Bragança. Um dia com vento em geral fraco do quadrante oeste, a superar noroeste, em especial durante a tarde no litoral. Na costa ocidental, ondulação com 1 a 2 metros de noroeste. Temperatura de água de mar a variar entre os 16 graus no norte até aos 19 graus. Para a região centro, como vimos naquela imagem de satélite, nebulosidade baixa no litoral que irá dissipar durante a manhã, mas num ou num outro local poderá persistir. O vento a superar do quadrante oeste fraco a moderado, mas durante a tarde a superar moderado por vezes mesmo forte a sul de Cabo Carvoeiro no litoral. Temperaturas máximas de 28 graus para Coimbra, 29 graus para Lisboa, mas depois 32 graus para Santarém, 34 graus para Castelo Branco. Para a região sul, também um dia, como vimos, ainda com muita nebulosidade baixa na parte sul da região sul, mas até ao final da manhã irá diminuir essa nebulosidade. As temperaturas, podemos verificar que temos máxima prevista de 32 graus para Setúbal, 34 graus para Évora e Beja, 25 graus de máxima para Faro. O vento, em geral fraco, irá superar sobretudo durante a tarde moderada forte na costa ocidental. No sota vento, ele irá durante a tarde superar temporariamente do sudoeste. Na costa sul, ondulação inferior a 1 metro, temperatura de água do mar 21 graus. Para a Madeira, um dia com o vento do quadrante norte fraco a moderado, o vento será fraco no Funchal. Possibilidade de aguaceiros fracos nas encostas norte, ondulação com 1 a 2 metros de altura. Para os Açores, vamos ter um dia com o céu geralmente muito nublado, possibilidade de precipitação fraca no grupo ocidental e central durante a manhã e durante a tarde no grupo oriental. O vento a separar de sudoeste fraco a moderado, ondulação de oeste 2 a 3 metros no grupo ocidental, 2 metros no grupo central, 1 a 2 metros para o grupo oriental. Para a Europa, temos um anticiclone na região da Bélgica a condicionar o estado do tempo, mas na parte sul muita instabilidade para hoje, temperaturas muito elevadas, águaceiros e trovoadas. Quanto a temperaturas, 23 graus de máxima para Berlim, 28 para Paris, mas temperatura muito elevada de 38 graus para Madrid para o dia de hoje. Essa é a tendência para os próximos dias? Para amanhã, vamos ter um dia também semelhante ao 2, pouca nebulosidade, temporariamente alguma nebulosidade no litoral. O vento vai ser mais intenso do noroeste para os dias seguintes. É que vamos ter um aumento de temperatura e aumento também de instabilidade, mas as temperaturas durante o fim de semana vão se tornar mesmo muito elevadas. Obrigada, até já, já voltamos a falar.